Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal, aqui é o Reinaldo do canal NewTek Investimentos Digitais O mercado continua em baixa, será que isso aí vai permanecer por muito tempo? A gente vai dar uma olhada sobre algumas análises do preço do Bitcoin e tentar entender se poderá continuar por longo prazo esse preço ou se haverá uma reversão no curto prazo, beleza? Então agora a gente entra aqui no CoinCheckup e a gente consegue ver que o mercado está em queda vem passando por uma queda bem grande, o Bitcoin não conseguiu sustentar acima dos 10 e isso só levou a queda, agora ele está cotado a 9.488 dólares uma queda nas últimas 24 horas de 0,75 ele meio que está dormindo, caiu um pouquinho o Ethereum caiu um pouquinho também agora ele está cotado a 209 dólares, Ripple 30 cents a Ripple ela está, vamos dizer que está quase morta aqui ela quase não está se movimentando Litecoin, 90 dólares Bitcoin Cash, 307 dólares Binance Coin, 27 dólares e assim vai, a gente vê as criptomoedas tudo passando por queda a Dash tem uma pequena alta Dash não e o Cell Léo a gente consegue ver bastante queda mesmo o negócio está feio aqui mas beleza, vamos lá sem perca de tempo a captação global ela agora está em 262 bilhões o volume nas últimas 24 horas é de 52 bilhões e a dominância do Bitcoin está em 64,42% a gente vê que o Bitcoin está tentando ganhar força para subir mas não está conseguindo se manter isso está elevando a cada vez níveis mais baixo não temos uma bola de cristal não se apegue a nossa análise para fazer compra ou venda como eu sempre falo aqui no canal mas eu acredito na minha opinião ele irá tentar buscar os 900, 9 mil dólares mais ou menos podendo até cair um pouco mais porque a força compradora realmente está sem força e a vendedora está vindo com tudo está vindo com tudo nos grupos que eu participo ou eu também vou começar a postar algumas coisas no nosso Telegram relacionado a gente vê que as movimentações estão sendo muito grande está sendo muito grande e com isso está levando o mercado a cada vez níveis mais baixos mas a gente que acredita no mercado mas a gente que acredita no mercado das criptomoedas você está sempre comprando fracionado está tranquilo está tranquilo vamos ver até onde que essa queda vai continuar agora muita gente já esqueceu do Bitcoin agora só está naquela quem comprou lá na alta está desesperado porque está caindo mas você já não vê aquela procura muito grande sobre as criptomoedas o pessoal só resolve procurar mesmo quando o mercado já está lá em alta beleza mas cada um é cada um mas vamos lá então é eu separei essa matéria aqui do guia do Bitcoin que é um analista ele fala que o Bitcoin abaixo dos 10 mil dólares é um presente vou ler aqui para vocês tentar entender o que eu estou falando vamos lá Bitcoin abaixo dos 10 mil dólares é um conhecido cripto analista o conhecido cripto analista e cofundador da BlockRots Josh Ranger acredita que o preço do Bitcoin que atualmente está abaixo dos 10 mil dólares é um verdadeiro presente que precisa ser aproveitado ele utilizou o Twitter para emitir sua opinião no sábado quando o Bitcoin mais uma vez caiu abaixo dos 10 mil dólares aqui tem a palavra dele de acordo com o Rogers o Bitcoin fez altas de preço mais baixas e provavelmente por algum tempo encontrará resistência nos 9.690 o trader acredita que os compradores não conseguirão quebrar este nível de resistência a primeira criptomoeda pode testar o nível de suporte a 9 mil dólares é o que eu acredito também vale destacar que a tendência semanal mostra alta isso significa que o preço poderá subir para 10.586 uma alta que confirmaria a reversão de tendência seria se o preço atingisse a 10.854 eu acredito que é um pouquinho a mais do que esse nível mas aqui a gente já encontra uma resistência bem forte o analista deixou claro que não acredita que uma mudança no sentimento do mercado em relação a baixa e portanto diz que o Bitcoin dos 10 pode ser considerado um bom presente abaixo dos 10 poderá ser considerado um bom presente aí essa análise aqui eu não vou ler só que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês se vocês quiserem ler mas eu também eu acredito nessa ideia desse analista pelo fato que o mercado ele está vindo numa crescente muito grande muita gente quando o mercado estava lá embaixo estava tudo ah o Bitcoin morreu ah não quero comprar o Bitcoin ele registrou uma alta muito expressiva ah neste ano saindo dos 3.300 para 13.000 dólares agora ele está cotado a 9.500 dólares porém já está com uma alta muito grande e saída a mais de 200% bem mais de 200% na verdade mas é aí muitas pessoas ah só resolvem entrar no mercado quando o mercado está lá em cima e isso que tem que tomar cuidado você quer perder dinheiro você vai como o efeito manada se você vai como o efeito manada você está pedindo para perder dinheiro ah não estou recomendando ninguém comprar porém aquelas pessoas que estão com vontade de entrar no mercado eu já comecei a fazer vídeos ensinando como comprar como participar do mercado que é uma opção para aqueles que querem comprar beleza ah os links vai estar sempre na nossa descrição aqui do canal não é uma recomendação de compra que nem eu sempre falo não posso fazer isso porém é um mercado muito promissor o Bitcoin ele vem passando por uma queda ah é e isso vem matando algumas altcoins porém que nem eu sempre falo aquelas altcoins que tem potencial também em breve ela poderá estar se valorizando também porque os potenciais dos projetos são maravilhosos beleza então é isso aí essa é a ideia do então é isso aí essa é a análise do Josh Rangers e algumas ideias eu acredito sim agora que o Bitcoin ele poderá subir ainda essa semana para 10,500 é complicado mas a gente vê o mercado com simplesmente um candle superar mais de mil dólares isso aí a gente está vendo com frequência então poderá sim acontecer por que não mas é isso aí se vocês é acredita que o Bitcoin ele poderá alcançar esses níveis ainda essa semana deixa nos comentários deixa o o que você acha que poderá acontecer com o Bitcoin essa semana ainda e vamos falar também sobre as altcoins as altcoins de potenciais deixa aqui nos comentários as criptomoedas as altcoins que vocês acreditam que tenha potencial que eu posso estar fazendo um vídeo também relacionado a elas beleza então é isso aí o vídeo de hoje eu vou ficar por aqui não esqueça de olhar as descrições aqui porque sempre eu posto conteúdo aqui nas descrições do vídeo e é isso aí então participa do nosso grupo do Telegram também que a gente vai começar a postar alguns conteúdos exclusivos lá no nosso Telegram é isso aí até a próxima aí fui o o o o o o o Obrigado.